olá pessoal olha que linda a estrapeia rosa há mais ou menos duas semanas começou a surgir os botões dela essa aqui foi a primeira a abrir e olha como já está essa daqui que linda vale muito a pena ter em casa tiba indo agora sete e meia da manhã e já vieram todas as abelhas aqui mandaçaia tiúba tubuna sul nordestina ela é linda né olha quanto botão para abrir carregado então ela vai flore bastante olha beleza lá no alto vou mostrar para vocês as mudas que nós temos aqui em casa que fizemos depois dessa planta aqui mesmo aqui ó a muda dali já está cheia de botão também essa aqui está plantada no chão e olha já está florida linda nós fazemos a muda pelo método de alporquia é o mesmo método que usamos no vídeo para fazer a muda do pé de mudre quem até usou esse método da alporquia no pé de mudre e usou na na estrapeia dele foi do canal jansen brito e as abelhas tem até lá alporquia que ele fez no pé da estrapeia dele eu já mostrei aqui para vocês o aça peixe rosa e o outro aça peixe aqui ó o rosa já já deu flor isso aqui é tudo semente mas vai já já florescer novamente o aça peixe branco já está cheio de botão vai abrir já já eu não sei se também vocês conhecem o bolo do baiano está cheio de botão também já já no canal quando tiver aberta as flores vai ter um vídeo só para ele a falsa mirra também está quase florindo vou estar mostrando para vocês em próximos vídeos olha gente quanto botão vai abrir olha que beleza vocês estão aí precisando ter uma planta para suas abelhas passarem bem o outono e inverno uma das minhas dicas é essa aqui a estrapeia rosa vou deixar agora para vocês a beleza de várias abelhas eu estou trazendo na estrapeia se vocês quiserem aí continuar acompanhando se inscreva no canal ative o sininho eu vou no vídeo das próximas plantas eu vou estar mostrando para vocês como que vai ficar essa linda estrapeia toda florida acompanha também a gente as nossas redes sociais que estou sempre postando lá as flores as abelhas no instagram arroba meliponario tamoios e no facebook aqui na descrição do vídeo deixem o like para fortalecer o canal até o próximo vídeo e aí 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 Amém. Amém.